Policiais federais entregaram às autoridades americanas no Aeroporto Internacional de Cumbica, em São Paulo, o pedófilo George Alexander Martinez-Ridge. O norte-americano, que também se apresentava como Alejandro George Martinez-Ridge, era foragido da Justiça dos Estados Unidos desde 2004, quando abusou sexualmente de uma criança de 4 anos no estado do Texas. Na semana passada, após a conclusão da operação realizada pelo Escritório Regional da Interpol em Minas Gerais, George foi extraditado. Segundo a Polícia Federal, ele conseguiu entrar no Brasil com documentação falsa e se escondeu em São Sebastião do Paraíso, onde tentou se estabelecer como professor de inglês para crianças em uma escola particular. Ele chegou a se casar com uma brasileira com quem teve um filho. De acordo com a Polícia Federal, a situação era preocupante, já que estando em contato permanente com várias crianças, o homem poderia rescindir no crime. Em julho de 2008, a equipe da Interpol e da Polícia Federal, em contato com a FBI, obteve foto e as digitais de Ridge e se deslocou imediatamente para a cidade, onde, em conjunto com a Polícia Militar local, foi feita a prisão do foragido. O norte-americano ficou preso na penitenciária Nelson Hungria em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, até que a sua extradição fosse autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.